Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, eu tô começando aqui o vídeo rapidão Porque apareceu esse Mega Sceptile aqui, galerinha E, meu, eu preciso saber se eu posso contar com a ajuda de vocês com o like, mano Porque, mano, é muito forte, sério Então quem confia nos meus pokémons, galera Já deixa o like agora no vídeo Pra mim saber que vocês estão confiando em mim, meu E, meu, foi até engraçado que ele spawnou bem do lado da estátua ali, tá ligado? Do Teasel, muito engraçado Então vamos lá, galerinha, deixa o seu like agora Se você confia em mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fusion Flare, ai, meu Deus, vamos lá Opa, opa, tiramos mais Tiramos mais, acho que ele vai dar ataque primeiro Mas acho que a gente vai ganhar Acho que a gente vai ganhar Não mata, beleza, ganhamos, ganhamos Boa, galerinha, boa, galerinha Ó, quem deixou o like, vocês estão ligados, né? Que é nóis, beleza? E o meu acho que já aprendeu um Crunch, mano Eu vou colocar no lugar do Slash porque é bom E agora a gente conseguiu nada mais que é Sceptile, Elite, 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 Elite Eu não sei pronunciar isso Mas a gente conseguiu a pedra da evolução do Sceptile, beleza? Então muito obrigado quem deixou o like aí, galerinha É nóis, beleza? Tamo juntão E bom, galerinha O que eu fiz no episódio passado pra cá? Bom, eu chamei alguns amigos meus pra me ajudarem, né? Por que que eu fiz? Eu peguei algumas Luke Blocks Peguei algumas batatas que eu tinha lá em casa E o que que eu fiz, galerinha? Eu fiz nada mais, nada menos que um mar de Luke Blocks Sim! O que é um mar de Luke Blocks? Pra quem não conhece Bom, você coloca vários Luke Blocks E você sai abrindo no louco, sabe? Na loucura, na loucura, na loucura, na loucura Até vir o que você quer No meu caso é uma Master Ball, tá ligado? E não, não fui eu que inventei isso, galerinha Eu vi isso, mano, há muito tempo atrás, mano No canal dos caras da Breck, mano, tá ligado? Foi bem legal, achei bem legal a ideia, tá ligado? Então eu resolvi fazer aqui também, tá ligado? Que fique claro, eu não tô copiando Não tô, ah, ele quer ser igual Não, galerinha Eu só achei a ideia bem legal, tá ligado? De fazer, mano Tipo assim, colocar e sair abrindo no louco E resolver fazer também, tá ligado? Até porque, tipo, ah Não tá, dane-se, dane-se, dane-se Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, tá ali esse famoso mar de Luke Blocks, né? Mano, vamos ver se a gente consegue As nossas Master Balls, né, mano? Pera aí, ali em cima é uma casa de folheir? É uma casa de folheir ali em cima? Mano, será que é? Será que é uma Mega de folheir? Ou é uma Mega de folheir normal? Vamos ali ver, vamos dar uma olhada Vamos dar uma zoiada aqui, mano Vamos dar uma olhada que esse bagulho tá ficando louco aqui, mano Se for, eu vou ficar bem feliz, cara Sério, se for, eu vou ficar bem feliz Eu acho que é, mano Eu acho que é uma normal Acho que eu vou tentar capturar ela, hein? Ah, não, é Mega, é Mega, é Mega Tá, beleza Eu vou jogar o Sylveon Duro que Pokémon Fada Com Pokémon Fada Vamos ver se vai dar muito certo isso, né? Mas vamos lá Vamos ver Nossa, eu não tirei nada de vida Deixa eu... Deixa eu jogar o Dialga aqui, vai Ai, doeu Que filho da mãe, mano Não mata Caraca, essa coisinha tá forte, hein, mano Caraca, o Outer Gun Nossa, olha isso Caraca, quão forte tá esse bicho? Caraca, irmão Eu vou dar um run aqui Eu vou dar um run aqui Eu não vou nem conseguir dar run, ó Vamos lá Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou, vou dar run, vou dar run, vou dar run Ah, mano Ela vai matar todos os meus Pokémon, sério? Sério isso? Sério que ela vai matar todos os meus Pokémon? Ai, meu Deus do céu Que bicho chato, velho Ai, meu Deus Tá, eu vou dar um Poké Hill aqui, galerinha Porque eu não tenho que ser do Pokémon aqui perto Depois eu vou fazer um negócio de curar, mano Porque é chato ficar saindo pra aí e fazer isso, tá ligado? Eu tô com algum PC aqui? Não, velho Caraca, eu queria muito a pedra da Mega Evolução dela, velho Sério Tá, vamos fazer uma estratégia aqui, mano Tem algum PC aqui perto? Não, velho Não vai ter um PC Vai ter que ser com esse daqui mesmo Vai Deixa eu tentar fazer um negócio Aqui Calma Beleza Já vamos tirando uma vidinha Beleza 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 Beleza, calma Não morre Vai, Silvio Vamos deixar na amarela, pelo menos Pelo menos na amarela Ai, filha da mãe Tá Beleza Vou dar um Crunch aqui Vamos ver se Ai, ela recuperou vida Filha da mãe Beleza Beleza Ela recupera A cada ataque, velho Tô sentindo essa coisa Fire, Flash Cannon Mano, vou dar um ataque de metal Ai, tô entendendo Tô entendendo como que funciona esse Pokémon, velho Essa HD Voir, mano A gente vai precisar de uma dessa, velho Eu tô entendendo o que acontece aqui nela, galerinha Tipo, o dano que ela tira É o dano que ela recupera, mano Eu tô achando que é isso, velho Mano, se for isso, ela é um Pokémon muito apelão Sério Se for isso, ela é um Pokémon muito apelão Sério Se for isso, ela é muito escroto, mano Caraca Nossa, eu tô entendendo Tô entendendo Beleza Beleza Tudo bem, galera Voir Me aguarde Eu vou ter uma sua um dia Vou ter uma sua um dia Me aguarde, filha Me aguarde, tá bom Me aguarde Que eu vou ter uma sua um dia Pode ficar bem tranquilinha, viu Então, vamos começar a abrir esse negócio E torcer pra vir Master Ball, né, velho Ó, veio um Jam Sai abrindo na loucura, mano Ó, veio um negócio de Special Attack O que veio Um A-Point Não quero Não veio nada Eita Que barulho foi Eita Nossa, eu fiquei dentro dele Beleza Eu não quero Um TM Tô sem espaço, mano Deixa eu jogar fora O que eu não vou utilizar aqui, mano Ok Beleza Ai, não Nossa, que sorte Que sorte, cara Por que que tem um mago aqui? Quem que me salvou, velho? Será que foi algum player? Não, não tem ninguém no servidor Já tem eu Quem que será que me salvou, mano? Mano, imagina se foi um Pokémon Assim, tá ligado? Caraca Que louco, mano Quem que me salvou? O que que eu vou ver aqui? O que que aconteceu? Vamos ver Caraca, mano Ah, tinha um laguinho aqui Ah, não Mas certeza que foi um Pokémon, mano Certeza mesmo Beleza Vamos ver Megane Não quero Esse negocinho é bom, mano É o Ah, esqueci Vai, vai, vai Vamos lá Vamos continuar Beleza Esse daqui deve ser o Slug É, Slug Wave Tô dando umas travadas, velho Monstro, sério Nada Nada Potion é Mais ou menos Beleza Megamite Agora tá chovendo também Pra Pra compensar Mano, eu não consigo pegar Uma droguinha de Master Ball Um Pory Igual um leão Mandou um abraço Eita O que que veio? Veio Candy? Cadê os Candy? Cadê os Candy, mano? Ué, mano Falou aqui, ó Tipo Ah Aqui eu achou Tipo, você tem que jogar a moeda É Você teve sorte, tá ligado? Se você gosta de Candy Mas cadê os Candy, mano? Mano, eu acho que isso tá bugado Sério Ah, mano Sério isso? Sério que eu voltei aqui em casa, mano Nossa, mano Oh, meu Deus do céu Tô ficando irritado já, sério Tô ficando irritado já Caraca, mano Eu não entendi Por que que isso aconteceu, velho? Falou assim, tipo Se você tem sorte, tá ligado? Se você gosta de Candy Aí, mano Era pra vir Candy, tá ligado? Mas não veio Candy Eu tô bolado agora, sério Será que tem algum bug Nessa Luke Pixelmon, mano? Que ela não vem coisa que... Mano, aí não vai vir nunca Master Ball, velho Aí eu tô, tipo Só minerando Fazendo coisa à toa E não vai vir Master Ball, tá ligado? Porque geralmente a Master Ball Vem nesse poço, mano Nossa, tô muito bolado Sério Se alguém souber, velho Deixa aí nos comentários, beleza? Agora eu vou ter que torcer Pra vir mesmo, tá ligado? Pra vir na... Sai daqui, Bob Sai daqui, Bob Sai daqui, Bob Sai daqui Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Ai, meu Deus Ai, meu Deus Lago Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Não tem uma espada aqui, né? Beleza, matei Você é louco, velho Nossa Ai É, não é bem Master Ball Nisso Nunca Ai, meu Deus do céu Hoje é o dia Hoje é o dia, né? O dia Não, é o dia O dia O dia Beleza Não consegui Tem mais algumas ali Mas bem provável Que a gente não vai conseguir, velho As nossas queridas Master Balls Mano, eu tô muito chateado Sério Deixa eu pegar esse negócio aqui Que é de... Ah, de Special Defense Beleza Nossa, sério, mano Os meus... Que é ainda nada, né? Beleza Tudo bem Uuuuh Você Eu quero Beleza Chega, mano Beleza Se eu der um ataque É bem provável que vai matar Então eu vou tacar o ataque pro Fênima Pra ver se ele consegue Tirar um pouquinho de vida Olha, é forte Beleza Vou dar um Moon Blast aqui Ai Cuidado Cuidado Beleza Agora vamos jogar uma Dusky Ball Porque tá à noite, né, galerinha? Tá à noite E a gente tem mais chance De pegar esse Pokémon Lendário aqui Tá, não conseguimos Mais uma Dusky Ball Vamos lá Vamos ficar ficando Dusky Ball na cara dele, mano Dusky Ball Dusky Ball Dusky Ball Dusky Ball Dusky Ball Dusky Ball até entrar Olha, mano Forte, hein É forte Vamos lá, Dusky Ball Vamos lá, galerinha Vamos junto Vamos junto Pegar esse Pokémon, mano A gente tem que pegar ele Ai Por isso que eu quero tanto o Master Ball, velho Sério Porque, mano Eu não precisaria estar sofrendo Igual eu tô sofrendo agora Era só atacar e já era, tá ligado? Porque pra quem não sabe Pra quem não acompanha tanto Pokémon, galerinha A Master Ball Ela é uma Pokébola Que tem 100% de chance De pegar qualquer Pokémon, tá ligado? Seja Lendário Seja qualquer Pokémon, tá ligado? Ela pega 100% Ela e a Park Ball, tá ligado? Então, mano Elas são muito boas Então vamos ver, mano Vamos torcer aqui Não, não entra Não entra É impossível Sério Tá sendo impossível isso Vou dar mais um ataque Não mata Por favor Oi Ficou na Gretinha Ficou na Gretinha, mano Agora não tem como Agora não tem como Agora não tem desculpa Não tem desculpa Está na Gretinha Na vida, mano Na Gretinha Na vida Na Gretinha Na vida Na Gretinha Na Gretinha Vai a dança da galetinha Vai a dança da galetinha A dança da galetinha, galetinha, galetinha A dança da galetinha A dança da galetinha A dança da galetinha Foi a dança da galetinha, que Deus Ai meu Deus, que susto Meu Deus do céu, misericórdia amada Explode Mano, eu morri, mano Caraca, tio Simplesmente evaporei Nossa, eu não sabia que morria tão fácil Mas beleza, mano Agora a gente tem 64 lookblocks normais Porque aquelas ali do mar de lookblock, galera Era tudo de azar, tá ligado? Infelizmente, deu azar mesmo, né? Acho que, sei lá, deu azar mesmo Vamos lá agora, abrir essas normais Um infernape, não quero Outro gel Hum Hum Cara, não sei se eu Caraca, sai todo mundo de perto Deixa eu ver um negócio aqui Ele é dragão em metal Ele aumenta o ataque Mano, eu acho que eu não preciso ficar gastando É... coisa aqui, mano Sério Porque ele é bom, mano Nossa, eu achei que era Master Ball Por um momento eu achei que era Master Ball Juro Ah 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 Meu Deus Ai, eu tô passando mal Ah Ai, meu Deus Eu tô passando mal Tô passando mal Eu tô passando mal Por que que ele continua aqui? Por que que ele continua aqui? Fala que eu consigo entrar em batalha com ele Ai, eu consegui Ele não morre Ai, misericórdia Ai, meu Deus Eu quase tive um filho agora Meu Deus Mano, eu acho o Darker muito louco, mano Vou dar um Crunch Não mata Ai, beleza, mano Meu Deus Você tá maluco, irmão Não Não Beleza Nossa, tio Agora vamos Vamos jogar, mano Ele tem que ficar, mano O Darker é um Pokémon muito zika Ai, não ficou, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, eu tenho que pegar ele Sério Tenho que pegar ele Custa e custa Custa, mano Nem eu vi até amanhã Que tá criando Ultra Ball nele, mano Ultra Ball Das que bom Eu vou pegar esse maldito Ai, eu vou pegar esse mardito Eu vou pegar Vou pegar Ih, mano Ele pode ficar matando os Pokémon Até depois de amanhã, mano Vou ficar aqui, ó Sentadinho Esperando esse bendito entrar Vou ficar esperando Vou ficar esperando Ai Ai, ele é forte, né, mano Tá, mano Tá ficando de dia já Daqui a pouco não vai compensar Mais a casa do Skibol Aí eu vou passar pra Ultra Ball, velho Tá ligado? Mas acho que pegou Ai, não Era só mais uma ficadinha, mano Era só mais uma gincadinha Vai, vai Tá na galetinha Ó a galetinha É a dança da galetinha É a dança da galetinha Ai, a dança da galetinha Funciona Vai, a dança da galetinha Vai, galerinha Fazer a dança da galetinha Fazer a dança da galetinha Ai, a dança da galetinha Não tá funcionando não, mano Peraí, vamos fazer Vou contar até três Aí todo mundo deixa o like, galera E faz a dança da galetinha Vamos lá, vamos lá Três Dois Um E É a dança da galetinha É a dança Galera, vocês não estão fazendo a dança da galetinha Vocês não estão fazendo, mano Vocês não estão fazendo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É a dança da galetinha É a dança da galetinha É a dança da galetinha Ai, quase Mano, eu acho que não tá todo mundo fazendo, não Ó, vamos lá, de novo É É a dança da Gretinha É a dança Meu Deus, mano, não tá funcionando A dança da Gretinha não tá funcionando Vamos fazer que tem uma dancinha, mano Da Macumba Saravá, vamos lá Macumba Saravá, fica na pokebola e sai fubá Macumba Saravá, fica na pokebola e sai fubá Eu vou chorar Macumba Saravá, fica na pokebola e sai fubá Por favor Papai, meu Deus Tá difícil, mano Tá difícil Falar pra vocês que tá impossível pegar esse pokebola, velho Caraca Não fica não, eu já sei Eu vou tacar a pokebola Love Certeza que é mina Tudo bem que lendário não tem sexo Mas nem ficou, mano, meu Deus Vou tacar uma pokebola diferente, mano Não sei, uma ultraball, vamos ver Se na ultraball ele fica, mano, meu Jesus Não é possível que é tão difícil pegar um Darkai, mano Nossa, parece assim, mano Vai, mano, fica nessa daskebol Eu nunca te pedi nada nessa vida Meu Deus do céu Tá bom, Darkai Eu pego a pokebola mais chique pra você Ó, ar-condicionado, nesse calor Comida Eu vou cuidar de você, tá ligado? Vou te dar pra passear E você não quer ficar, mano, na daskebol Vou te dar pra festinha E você não quer ficar, mano Pela... Ah, Darkai, não Você tá decepcionando, sério É, galerinha Nem todo... Nem toda vez a gente só vence, né, mano Não consegui pegar ele, mano Sério Sério, não consegui pegar ele Gastei muita... Muita pokebola, mano Caraca Eu queria tanto ele e um Gerset, mano Sério Seria meu sonho Meu Deus do céu Sério Seria o meu sonho Juro Um Hunter Mano, ele vai ficar Não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não pode ser possível isso Não pode ser possível isso Não pode ser possível isso Não Não, lá Eles gostarão do outro Ó lá Ai, meu Deus Qual a chance De eu capturar eles agora? Nenhuma Nenhuma, sério Vai, mano Por favor Fica nessa outra bomba Por favor Eu nunca pedi nada pra vocês Vai, vai Vai, vai Fica Por falar Pelação Eles só quebram Eles só quebram Por favor Meu Deus Nunca pedi nada Beleza Não, vai vir Master Ball agora Vai vir Master Ball Tô sentindo Tô sentindo que vai vir Tô sentindo que vai vir Master Ball Só porque eu pedir Só porque eu tô pedindo Só porque eu tô pedindo Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Vai vir Master Ball Vai vir Master Ball Vai vir Master Ball Vai vir Master Ball Eu também queria Ai, mano Que droga Será que isso daqui entra fácil? Entra Ah, ele tá batalhando Ai, um Scissor, mano Eu já tenho a pedra da Mega Evolução do Scissor Deixa eu pegar você aqui Vai, 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 fica Você também, eu quero você também Ó, velho, mó legal, mano Beleza, pelo menos aqui a gente conseguiu Turturator Durante eu não sei os nomes de core da região de Alola ainda, mano Mas eu tô vendo, tô vendo o anime de Alola, galera Tô vendo o anime de Alola, tá bem legal, tá ligado? Mas, mano, por favor, vem uma coisa Vem uma... Vem uma Master Ball, por favor, cara Eu nunca pedi nada Meu Deus, eu nunca pedi nada Eu só quero uma Master Ballzinha Por favor, Park Ball Não é bem de muito Não é bem de muito Não é? Não é, vocês sabem que não é bem de muito Vocês sabem que não é bem de muito Eu vou chorar, juro, galera Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar, sério Olha lá, só vem sopa Tô jogando a Gaji agora Ai, meu Deus do céu Não, não Potentão, não Potentão, não Potentão, não Não vem, Potentão Não vem, Potentão Ah, mano Eu tô muito triste, sério Eu tô muito triste Mano, por que toda hora que eu vou abrir Dá uma alagadinha, mano Meu Deus Nossa, daqui é Zica How to Lua How to Lua Acho que eu tô pronunciando certo Vamos ver se ele fica Eu quero ele também Ele é bem babacado Ele é bem Zica Não, não ficou Vou tacar mais uma aqui Vamos ver se ele fica Que ele é bem Zica, mano Eu quero ele pra mim, mano Beleza, ficou agora Mano, tá dando uma alagada Acho que é por causa dessa chuva, velho Sério É por causa dessa chuva também, mano Essa chuva larga o PC também Vamos lá O Tyranitar Olha ele Ah, é um cérebro Eu não vou pegar um cérebro, mano Sério Mano, fui gastando as minhas coisas no cérebro Minhas pokebolas Nossa, mano Essa chuva tá complicada, hein, mano Essa chuva tá complicada Porque é a chuva É a Luke Pixelmon É tudo Ih, não veio nada Ih, que vida legal Nossa senhora Eu amo a minha vida Nossa senhora Cadê o Dark Eye Eu vou tentar pegar ele ainda, mano Sério Sério Que eu vou tentar pegar ele Sério 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 Vamos lá Vamos lá Por favor Fica, Dark Eye Por favor Mano Não ficou Vai, Dark Eye Por favor Fica nessa outra Bom Deus Que bom Tô jogando tudo errado nele Tô jogando tudo errado nele Espada Lagou também Olha lá Lagou Tudo travou Beleza Esse servidor Vou ter que trocar de servidor depois Ai, eu capturei o Odd Mano Que susto, irmão Que susto Ah Ele só quebra Ele só quebra, mano Sério Ai, eu tô muito triste Sério Por favor Fica, Dark Eye Por favor, meu Nossa Não é pedir muito Mano Ele tá bugado aqui Olha isso Ai Que maldito Não vai ficar nunca Por favor Fica Por favor Fica 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 Meu Deus Eu nunca te pedi nada Não é pedir muito Não é pedir muito É pra ele ficar Ah Tudo lagou também Ai, meu Deus do céu Olha lá Não vai dar certo Não vai dar certo não Ah, meu Deus do céu Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu fiquei muito triste aqui Não consegui o meu Gerset Não consegui a minha Master Ball Não consegui o meu Dark Eye Eu tô muito triste Eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo Eu queria que vocês deixassem um like aí Pela minha tristeza, mano Sério Porque foi É muito triste Ver um Pokémon que você gosta tanto E você não consegue capturar ele Porque você não tem uma droga de Master Ball E porque você já abriu milhares de Luke Pixelmon Porque você fica igual um idiota fazendo E não dá certo E não dá certo Então, meu Por favor, deixa o like aí Por favor Eu tô pedindo de coração pra vocês Eu tô triste Eu vou embora depois dessa também Eu vou embora depois dessa Olha lá Ele até bugou lá Até bugou Ai, meu Deus do céu Eu não vou embora Tchau